Olá gurias, tudo bom com vocês minhas princesas? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre penteadeiras Então gurias, como muitos de vocês já sabem, eu reformei todo o cantinho Já tá dando pra ver em alguns vídeos, alguns detalhes Só que eu ainda não terminei, ainda tem algumas coisinhas pra colocar no lugar Alguns detalhes legais que eu quero mostrar depois pra vocês Essa parede de cadeirinha aqui atrás, já tem vídeo aqui no canal ensinando como é que se faz Mas vamos falar o que muita gente já tá me perguntando sobre a penteadeira A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que eu olhei várias lojas, vários sites de penteadeiras De empresas especializadas em penteadeiras E nossa, foi uma decepção, que os preços são super altos Não valeria pra mim, no caso, tá pagando um preço tão alto Por algo que não ia se encaixar no meu lugar, no meu cantinho Acontece que todas essas empresas só trabalhavam com penteadeiras retas E eu queria um em formato de L Justamente por se tratar de um canto Eu queria em L pra ter um melhor aproveitamento de espaço E nenhuma fazia Os preços que eu encontrei foi tudo 800, 900, pra cima A mais barata, que fosse assim, espaçosa, que desse as coisas Saia em 699, 700 reais E não estava do meu agrado Tirando a penteadeira, né Eu teria que comprar também o espelho Porque eu quis fazer o espelho camarim Então eu teria que comprar a moldura E... Só vendia a moldura Então a iluminação, o espelho, isso tudo Era por fora Mesmo que eu comprasse uma penteadeira com o espelho camarim Um valor de mil e pouco Eu tinha que colocar o espelho por fora Tinha que colocar iluminação por fora Enfim Não ia ficar do meu agrado E ia ficar muito caro, muito caro, muito caro Eu não sou rica, então Não seria viável pra mim Tá investindo em uma coisa assim O que que eu fiz? Comecei a pesquisar em algumas lojas Sobre escrivania Eu tinha visto a escrivania de uma colega minha Chamada Pathy Arteirinha Eu fiquei assim, encantada com a escrivania Só que a cor era totalmente diferente Então quando eu vi a cor Não me chamava tanta atenção Mas eu fiquei encantada pelo espaço E ela em formato de L Aí eu comecei a procurar, procurar, procurar E eu comprei várias escrivaninhas Num valor de 200 Num valor de 100 e pouco 199 De 200 Só que essas eram reta Aqui eu escolhi Pra colocar aqui no meu cantinho Custou 300 reais, gente 300 reais a penteadeira Eu comprei numa promoção da Casa Bahia Foi 305 reais o preço dela Mas tinha um desconto e sairia 290 reais Então 300 reais Vamos arredondar porque ficou entre esse valor De 290 a 305 Por 300 reais eu comprei a minha escrivania E tô usando ela como penteadeira Eu comprei na cor branca Mas você pode escolher a cor que você quiser E tem várias opções Vários tamanhos Dá pra você colocar do jeito que você quiser Então eu deixei 300 reais na minha escrivania E aproveitei meu gaveteiro preto Que eu já tinha Lembra que eu colocava eneia e tal Então aí eu aproveitei ele Eu botei ele aqui pra guardar em eneia As coisas estão aqui ainda guardadas Aqui embaixo Tá aqui Então eu agora posso gravar Tanto assim Quanto assim O de lar pra cá Então eu tive Essa visão da coisa Eu queria algo que fosse Multivissional E foi ótima Ela tem 3 gaveteiros Achei super espaçoso Os gaveteiros Só que eu não vou parar por aí não Eu vou comprar mais um gaveteiro Porque dá mais um gaveteiro aqui E ela também tem aqui Duas portas Com duas prateleiras Então eu vou mostrar pra vocês agora Como é que ficou Então meninas Essa foi a escrivaninha que eu escolhi Lá na Casa Bahia E ela custou Uns 300 reais Eu acho que eu já falei isso E aqui É a gaveta Ó A gaveta é funda Tá vendo? São 3 gavetas Todas as 3 Com a mesma coisa Essa parte de baixo aqui Eu queria ter que eu não botar Mais um gaveteiro Alguma coisa assim E aqui É A prateleira Tá vendo? E ainda sobra Esses laterais aqui E aqui Que eu pretendo Colocar um outro gaveteiro Tem que ver se vai dar Porque aqui tem em torno de 31cm Muito mais válido Eu achei muito mais válido E muito mais econômico Tá fazendo a penteadeira Com a escrivaninha Como você tá fazendo A sua penteadeira com a escrivaninha Fica muito legal Fica muito bonito Logo eu vou colocar no ar Como é que ficou Todo o meu cantinho Eu tô com o meu espelho camarim Que eu mesma fiz Eu já tô gravando com ele Só que eu quero botar Alguns detalhes e tal Mas logo vai ter um vídeo dele sozinho Mas depois eu vou mostrar O modo geral Eu gostei Eu tô encantada Com a minha escrivaninha Eu tô apaixonada E assim Eu não vou enjoar O que falta ainda Colocar nela É que eu quero colocar O vidro Em cima Pra não manchar Nem nada Porque eu fiquei Muito apaixonada por ela E eu duvido Tá trocando Essa escrivaninha Por qualquer outra coisa Eu sou muito apegada À minhas coisas Então assim É muito difícil Dica de como fazer A sua penteadeira Eu fiz a minha Por 300 reais 300 reais Gente De 800 e pouco A meio pouco Por 300 reais Eu vou adicionar Mais um gaveteiro Do lado Que deve custar Uns 200 reais Então vai ficar Total de 500 reais Na minha penteadeira Mesmo assim Ainda vai ser Muito mais econômico Porque eu pagar 800 reais Mais frete De entrega Então eu fiquei Boba Eu tô super Super aprovado Eu gostei muito Se você gostou da ideia Gostou desse vídeo Não esqueça de estar curtindo Comentando aqui embaixo E se é a primeira vez Que você assiste Um vídeo meu Não esqueça de se inscrever Aqui no canal Até a próxima Tchau